Fui desafiado a beijar 50 mulheres para encontrar o melhor beijo entre elas. Não gostou do beijo dele? Não. Não? A vencedora leva 50 mil reais pra casa. O Muca vai apresentar os desafios, já que eu não faço a menor ideia de como são as participantes. E muito menos de como são as provas. O bruseira já está vendado. 50 beijos em 24 horas. Você tem boca pra isso? É o que a gente vai ver, né, patrão? A que for escolhida ou o que for escolhido. Você tá me trolando, cara. Se você me beijar, eu vou ficar puta. É que você gosta, né? Quantos dedos eu tenho aqui? Três. Errou, errou. Então tá vendado mesmo. Então o que é isso, cara? Primeira moça, por favor. Olha como ela vem. Tô nervoso. Por favor. Não falou nem o nome, né? Ah, é a retia, hein, mano? Timo 10. Continua. Desculpa eu interromper. Tá valendo uns 10 mil, pelo menos. Essa mina é pra frente, mano. Como que é o nome dela, Bela? O nome não é estranho, não. Mas tá aprovado, mano. Vambora. Será que é fofo? Próximo convidado. Toda estilosa vai se esforçar, pelo jeito. Com certeza. Vamos lá. Conselho meio sem sal, sem açúcar. O que você achou, amor? Você tem que me ajuntar, mano. Me ajuda. Eu não aprovaria. Puts, cara. Próxima candidata. Trans. Ruivas. Me lhe. Vamos dar bem, então. Que isso? Pegou uma massagem incluída. Meu amigo. Nossa, mandou uns 50 tons de cinza ao vivasso, mano. Ai, minha orelha. Quase arrancou meu brinco, cara. Que isso? Ela é um pouco selvagem. Não, não. Você não ia me beijar, não. Se ia, nem precisa, não. Ela vai arrancar minha boca. Eu tenho certeza, irmão. Olha só. Chegou meio tímido, eu achei. Com a mãozinha aqui. É com você, moça. Pegou no pescocinho. Bitoquinha. Eu? Eu não sei. Sem palavras. Foi bom ou foi ruim? Foi bom. Vou ter que dar até uma secadinha aqui, né, Matheus? Trouxe uma candidata, por favor. Parece ser timidazinha também, hein? Qual que é seu nome, vida? Thaís. Você conheceu alguma moça chamada Thaís? Já, pô. Me traz boas lembranças. Vamos ver se tem esse flashback de boas lembranças. Nossa, deu uma pegada. Calma, calma. Vem pra cá. Não gostou do beijo dele? Não. Não? Não, sim. Ah, tá. Sim. Gostei. Está aprovada, então? Aprovada. Se você quer entrar na sua próxima candidata. Você viu, saiu, bora. Cris, acontece. Próxima candidata. Ela veio pique princesa da Disney. Nossa. Que avózinha. Como é seu nome? Cacau igual chocolate. Poderia fazer ASMR. O que eu não sabia é que uma das provas vai ser exatamente de ASMR. E bem mais pesada do que eu espero. É isso, cara. É pra beijar mesmo, minha vida? É. Nossa senhora. Posso te olhar, tá? Pode? Pode. Por mais que ela foi pra frente ali, no final ela deu um abraço. Ela foi carinhosa. Boa sorte, Cacau. Muito obrigado, hein? Próxima candidata, por favor. Marina está preparada. Vamos lá, então, Marina. Provocativa. Ixi, o Nobu tá caindo na bela. Tá bom. Passou, por... Próximo estágio. Pescoço é ponto fraco, né, mano? Não tem o que fazer, cara. Beijei 50 mulheres e eliminei a maioria. Agora sobraram apenas os 10 melhores beijos na Esporta pelos 50 mil reais. A próxima candidata, pelo que eu estou vendo aqui, ela tem um quê de especial. Inclusive, eu vou buscá-la pessoalmente. Eu quero dar uma trollada no Nobu. Eu sei que vale 50 mil reais. Bora, Luca. Bota pra cá, filho. Calma, cara. Eu tô trocando ideia com a menina. Vai ser lá uma pessoa ideal pra você. 50 mil reais. Pra você largar a competição, eu vou dar um selinho nele no seu lugar. Você topa? Agora, tá aqui, ó. Melhor mil na mão do que 50 voando. Muito bonita, viu? Mano, não foi ela. Eu tenho certeza que... Pela posição... Ô, Luca. Nada a ver, mano. Não vou gravar mais, não. Vou gravar mais, não. Não, não. Tá de novo, já deu uma vez. Não foi ela. Não, parei. Não foi ela. Não foi ela. Não foi ela. Você já beijou mais de 30 meninas e já temos as selecionadas. Lembrando que a que tinha o melhor beijo vai ganhar 50 mil reais, hein, rapaziada. Mandei bem na escolha? Mandou bem, mandou bem. As aprovadas estão top. Partiu pra próxima fase. O Luca não vai pegar leve nenhuma das provas. Agora, pelo visto, elas vão poder me tocar de qualquer jeito durante 30 segundos. Segunda etapa em busca dos 50 mil reais. Pode tirar? Pode tirar. Oxe, mas cadê as minas? Calma, na hora certa, mano. Essa prova vai ser a prova das sensações. Você vai colocar suas mãos aqui. Olá, aqui, por favor. Se afasta aí, não vem tronar, não. Se a menina vai chegar aqui, ela pode utilizar algum desses objetos que estão aqui. Ou se ela tiver algum objeto também, ela pode. E ela vai, por exemplo, acariciar sua mão. Mão gostosa, no Bruno. As meninas que forem te conquistando, te seduzindo pelo toque, são as que você vai aprovar. As últimas que restarem, te beijarão. E o melhor beijo, 50 mil reais pra ela. Primeira candidata, por favor. Você tem 30 segundos. 3, 2, 1, valendo. Ela tá passando um óleo, né? Alguma coisa na minha mão. Tá gostosa da massagem? Da hora. Deu. E aí, aprovada ou não? Acho que vai, vai. Você está aprovada. Próxima candidata, 3, 2, 1, valendo. Acho que ela tá com fome, né? Pelo jeito também. Meu Deus do céu. Ela tá um pouco faminta. A carinha, que fofinho. Ele gosta. O que é isso, meu? Tá bem? Tô bem. Tá gostoso? Tá legal. Acabou. Aprovada ou reprovada? Soube trabalhar aqui certinho, entendeu? Então tá aprovada. Tá aprovada? Aprovada. Próxima candidata. Que isso? Parece que tá aqui, né? 3, 2, 1, valendo. Tem gente que gosta de pé, né? Será que o número é desses? Você tá gostando? A menina me deu o pé da minha mão aqui, cara. 3, 2, 1, valendo. Ela nem pegou nada. Ela tá só... Que isso, gente? Ela tá explorando bastante póker, né? Acabou. Chega disso. Sua opinião. Gostei, gostei. Será se tá aprovada? Próxima candidata. É a princesinha da Disney, não é mesmo? Que princesinha não tem nada. 3, 2, 1, valendo. Foi uma pena. Foi princesinha mesmo. Delicada. O que que é? Ela quer passar... O que é isso? O Nobru deu um agarro ali. Nossa, que amor... Nossa. Tá meio dolorido ou tá bom? Não, tá da hora. Então é bom que você tenha aproveitado, porque... Acabou o tempo. O que que você achou? Aprovadíssimo. Aprovada? Muito bom. 3, 2, 1, valendo. Rápido e objetiva ela. Vamos ver se o Nobru tá curtindo. Tá com uma cara indecisa ainda, parece. Hum, parece que ela deu uma apimentada no relacionamento. Acabou. Eu não curti muito essa parada aí. Não curtiu? Não. Tá reprovada? Reprovado. Vamos então a nossa próxima convidada. Vamos ver o que ela vai preparar aqui pro Nobru. É o seguinte, ó. Eu tô disposto a tirar 2 mil reais agora pra você desistir e eu fazer uma trollagem com ele. Você pega 2 mil agora, você pega a chance dos 50, mas você leva 2. Você topa? Nossa, ela tá pegando uma coisa sensual, hein? Bem sensual. Meu, acho que ele vai gostar. Olha só. Oxi. Não, sabe? Que fita é? Ah, é bagulho fedido? Não, meu amor. Você tá escaralhando. Olha isso aí. Que isso, cara. Não, tá muito fedido isso aí, cara. Ô, Nobru, foi aprovado? Que aprovado, reprovado. Sai fora. Um peixe, irmão. Olha o cheiro. Nem você tá aguentando, cara. Próxima candidata. Eu acho que eu já vi esse filme, viu? 3, 2, 1, valendo. Não, vou deixar ele fazer uma massagem em mim. Ô, minha vida, eu não sei fazer massagem não, meu amor. Esse climão que tá essa situação, hein? Tá reprovada, não foi dessa vez. Mais uma candidata. Tá preparada? É a última. É a última. Já vem pra cá, então, amor. Quer que eu mostro você lá aqui, cara? Tá onde aqui? Quanto que é a premiação? 50 mil? 50 mil. Então, mas tem que convocar a Blaze, né, pai? Ó, joga no navegador ali, miserável. Aí, ó. Lembrando que os jogos principais da Blaze é Crash Double E. Mine. Isso, eu já entrei aqui, irmão. E, ó. 10K? Isso, cara. Vamos dobrar, então. Vamos embora, vamos embora. Vou meter no meio aqui, ó. Boa. Pum. Já foi uma. Agora aqui na lateral inferior esquerda. Boa. 13 mil já. Agora na lateral inferior... Superior esquerda. Boa. Agora no meio, meio, meridional do meio. Que isso, tá muito bom. Tá maluco. Já foi, já, né? Já foi? Retirar aqui, ó. Eu tiro até a mão da massagem aqui. Ih, meu, dobramos o valor, irmão. Então, pra vocês que forem fazer a primeira recarga aí na Blaze, usar o cupom NOBRUFAMELIA, vocês vão ganhar 100% de bônus. Se você colocar 100, vai ficar com 200. Se você colocou 1.000, vai ficar com 2.000. Joguem aí com responsabilidade. Já ganhamos e a massagem tá boa, né? E você devolve meu celular, vai miserável. Bota aqui no meu bolso que agora tá com o dinheiro do vídeo, né, Trot? Ela já tá fazendo massagem já faz uma hora já. Que isso, cara? Tá aprovada. Tá... Ainda bem. E agora, nessa terceira fase, bora ver quem vai ganhar os 50.000 reais, hein? E na prova final, eu vou beijar de verdade as três finalistas. E descobrir de uma vez por todas quem tem o melhor beijo que vai levar 50.000 reais pra casa. Nessa etapa, vamos analisar a SME. As meninas vão fazer sons. Pode ser com a boca, pode ser com objetos. São sons, geralmente, que dão arrepios. Pertam várias emoções e vários sentidos. Eu, nessa daqui, vou poder te ajudar, beleza? Tô de volta. Eu vou ouvir a mesma coisa que você. Daqui, você vai escolher as três finalistas, combinado? Bora, então, pra primeira participante. Você tá pensando a mesma coisa que eu, que eu já olhei pra você com essa cara. Ixi. Ah, tá chupando alguma coisa, velho. Aí vai, com certeza. É aprovado? Demais. Segunda menina, pode começar. Tá bebendo alguma coisa, né? Será que é um canudinho ou não, né? Não tá quase um canudinho, não. Deu uma engasgada ali, né, patrão? Reprovada. Próxima concorrente. Agora pronto, virou minha voz. Tá peidando, mano. Tá peidinho frouxo. Não dá isso aí não, papo reto. Reprovada. Que venha a próxima concorrente. Vamos ver se essa vai dar bom, né? Tá machucando alguma coisa. Tá com a boca. Mas é um som satisfatório até, tá ligado? É, é legal. Não merece. Rolou, 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 né? Rolou. Provado. Bora pra mais uma. Que SMS? Ai, nobrezeiro é pelão. Ah, aqui é... Não, tá de sacanagem. Ah, valeu, valeu. Passou pelo meme. Valeu o quê, cara? Passou pelo meme. Ô, Bruno, me perdoe. O quadro é seu. A mina mandou um... Ai, nobrezeiro é pelão, trapo. Tá de sacanagem. O 50 mil é seu, mas essa... Você me desculpe. Eu vou ter que passar. Tá aprovada. E chegamos à última fase aqui da nossa competição. Pra ver quem ganha 50 mil reais. Que dinheiro, hein? Deixa eu ver se o dinheiro tá aqui mesmo, por quê? Saca a minha maleta? Rapaz, aloblase. Ué, mas passa a mão aqui dentro. Passa a mão. Que isso? Vou chamar a primeira. Óbvio, não vou falar nome nem nada. Você vai ter que escolher pelo beijo. Você vai beijar as três. E aí você vai por eliminatórias. E vamos ver quem é a campeã. Nossa primeira finalista. Nobru, pra você, ela será a finalista número um. E valendo! Pode ir já, calma. Vão devagar, calma. Não tô enxergando nada, meu amor. Você começa e aí você deixa comigo, tá bom? Ah, ixi, a mão na chinchinha. Nossa senhora. É o Ceguinho de Fortaleza. Já tem limite. Chega, chega. Já tem pra experimentar. Por quê? Não, por quê? Porque também, né, o vídeo não pode ter meia hora, né, querida? Vamos chamar a próxima, mas dá um selinho nela antes pra ir embora, né? Beijinho. Segunda finalista. Por favor, vem pra cá. Lembrando, quem tiver o melhor beijo vai ganhar 50 mil reais. 3, 2, 1, valendo! Olha lá, ela deu um toque ali no pescoço. Meu Deus. Olha, até que lambeu os beijos. Você não deu pra avaliar ou você quer? Não deu. Não deu pra avaliar? Não deu. Não deu. Você importa de dar outro beijo? Então vamos, né? Se prepara, gente do céu. Tá bom, né? Tá bom que tem outra participante ainda. Você gostou, pelo jeito, hein? Posturado e calmo. Ele gosta. Por aqui, por favor. E o Nobru, você acha que ele tá bonito? Que ele tá ansioso? Que isso, cara. É, ele não para e é quieto, né? Eu não paro quieto, que isso, menino? Já me amarrei na voz dela desde o começo. Se eu me amarrar, não beijo. Então, por favor, ela tá por aqui, Nobru? Ele tá ali, né? Opa! Calma. Não, vocês não vão me zoar, não, né, mano? Não, Nobru, não é ela. É ela mesmo. Meu Deus do céu. Estão se abocanhando, velho. A cara das meninas que atrás, inconformadas. É pra falar, ok, ó, o que que é? Mas já tá no nariz, ó, acabou, acabou, acabou. Não, Nobru, eu acho que... Eu não vou nem perguntar se você quer replay. Eu acho que pelo tempo de escorrido desse beijo, já deu pra saber bem se gostou ou não, né? Tivemos aí três meninas. Eu tô virado certo aqui, é pra lá? Peraí, pra cá. Você tá olhando pra câmera agora. Aí. Bom, você experimentou os três beijos. Você provou os três beijos, né? Escolha a primeira a ser desclassificada. Nossa, todas beijavam muito bem, cara. Agora eu tô entre a primeira e a terceira. E aí, Muka? Beijinho da terceira também foi diferenciado, não foi, não? Pelo que eu tava olhando aqui, você tava bem serelepe. Então, Muka, sem mais enrolação, decidi, cara. A primeira vai ser eliminada. Você vai ver agora, Nobru, a moça... Posso tirar? Eliminada. Pode tirar. Eu só queria pedir licença mesmo. Ah, sim. Não é isso que a gente pede, então vai ser um barco. Vai embora, vai, mãe. Vai embora, vai embora. Então, agora, chegou o grande momento, Nobru, que você vai escolher a detentora do melhor beijo para levar os 50 mil reais pra casa, irmão. Olha só, hein? Qual o melhor beijo? Candidata número dois ou número três? Mano, tem que me ajudar. Os dois foram muito bons, cara. A segunda, você gostou porque você quis de novo. A terceira, você também se emocionou. Então, sem mais delongas, Nobruzeira Apelão. Acho que... Não, acho não. Tenho certeza. Você vai ficar com 50 mil reais aí e vai ser a última, vai ser a terceira. Cacau! Cacau! Então é o seguinte, meu truta. Já tá beijando? Aqui, ó. Aqui é o carinheiro. Oi! Eu que beleza! Agora chega, né?